Vou começar hoje, espero terminar a maior parte da gravação hoje, uma filmagem de Astorga em 4K, vou passar nos principais pontos de Astorga e vou também nos distritos. Estou começando aqui, aqui é o antigo Clube dos Boiadeiros, o famoso Clube dos Boiadeiros, hoje Sociedade Rural. Os principais eventos de Astorga são feitos neste local. Neste local eu estou vindo da direção de Arapongas entrando para Astorga. Aqui, logo em seguida, a gente vai ver aqui a parte industrial de Astorga. Astorga teve seu primeiro parque industrial em 83 e 84. Isso é incrível, quem vai ouvir isso de fora vai achar isso incrível. Astorga começou muito tarde, foi na administração do senhor João Zanqueri, que tinha como vice o Dival Marins. Aqui do meu lado direito tem várias indústrias instaladas e do lado esquerdo tem indústria, mas ao fundo tem o primeiro parque industrial e depois tem outros parques industriais. Logo adiante, tem a principal empresa de Astorga. Começou com o Coca-Fé, que tem uma sede aqui por perto, a gente vai passar primeiro. Depois foi criada a nova produtiva, que a gente vai passar bem, vou dar uma paradinha ali. Aqui é a Coca-Fé, é um escritório, que foi uma grande geradora de emprego por muito tempo. Eu mesmo trabalhei lá antes de ir para a caixa, trabalhei lá 11 meses. E do lado esquerdo e do lado direito são indústrias, né? Aqui é a Nanicar, o famoso posto, ainda até hoje o pessoal puxava e fala posto da Coca-Fé, né? Mas agora é da Coanorp, a nova cooperativa que sucede a nova produtiva, que é o posto de gasolina, que é da empresa. E aqui é a... onde começa a nova produtiva agora com a Norte. Trabalhei aqui nesses escritórios, com a Coca-Fé era aqui, né? É a principal geradora... eu acho que ainda eles dispensaram muitas pessoas, né? Mas se não é a principal geradora, é a maior, é a que mais paga contribuição, imposto. Do lado esquerdo, o cemitério. E aqui a gente está indo para a área central, né? Aqui logo à esquerda, você vai para o Alto da Boa Vista. É um loteamento que tem 10 anos. Financiei muitas casas do Alto da Boa Vista. Aqui é uma quadra de esportes, né? Aqui a gente está indo para a área central, que é a Vila Olívia. Aqui do lado esquerdo tem o clube da Vila Olívia, que está parado, né? O clube da Vila Olívia é presidido para o meu amigo Lebrão. Comerçal é o Vaiporã, uma loja muito grande. Aqui, a primeira homenagem ao Chitãozinho Chororó é a praça. Chitãozinho Chororó, Escola Amave do lado direito. Aqui tem um posto de gasolina, eu sempre abasteço aqui, tem bons preços aqui, né? Posto Paraná. E aqui é o famoso mercado Siena, do meu amigo Ronaldo Siena. E aqui é do irmão dele, do lado esquerdo, tem um bar. Então, aqui é a Vila Olívia, né? Logo adiante tem a farmácia do Fabrício, logo ali adiante. Aqui, de frente, ó. É a Droga Farma, conhecida como farmácia do Fabrício. E aqui do lado esquerdo, a Praça Três Poderes. Aqui de frente, Igreja Quadrangular. E aqui a gente tá partindo pra área central mesmo, tá? Também sou cliente central alinhamento. Muito bom, ó, restaurante Vila. Excelente. Do Thiago. Germandi. A Chique é uma das filiais da Chique. Logo mais adiante, o famoso Posto Bauru. Aqui é a esquerda, Posto Bauru. Aqui é funerária. Tendo muito trabalho funerária, infelizmente, nesse período que nós vivemos. Ó, Posto Bauru, ótimo posto também. Do lado esquerdo, Mendonça. Tive na inauguração do Mendonça, quando eles vieram pra cá. Muito bacana aqui. Rodoviária, do lado esquerdo. Ao lado tem o Bar do Roque. A Lamama, do final do Roque. Caçula, do lado esquerdo. Aqui, do lado esquerdo, também, ali na esquina, tradicional, é da família Apolônio. Aqui é o sorvete Apolônio. Lá, perto do Poço Astorga, tem o sorvete Mubon, que é do irmão do Célio. Aqui é do Célio. Aqui é a área central, né? Aqui, ó, do meu amigo Silvio, Top 100, grande loja. Aqui tem sindicato do Claudinez, no caso Trabalhadores. Aqui na esquina tem o São José, a supermercada, o primeiro. Meu amigo Buta, farmácia. Aqui é a Droga Mais, uma farmácia bacana também. É, Pagpoco. Enfim, tá aqui a Magazine Luiza. A loja que eu mais gosto. Ela é doméstica. E a Colombo também, a Colombo é interessante. Mas eu acho a Magazine Luiza mais agressiva. Aqui tá vindo, voltando a Mobis Romera. É, nosso concorrente Bradesco, que comprou o HSBC, que era ali na frente. A Cláudia, que veio aqui, montou um pet shop. Pra mim, o melhor ponto de Astorga é esse aqui, onde tá esse pet shop. Gloriosa Catanduvas. Ótica Perfil, sou cliente das duas. Onde eu trabalho. A Caixa. Aqui é a grande obra feita pelo Toco, centro cultural. Aqui é a prefeitura. Aqui é a praça à esquerda, a praça Hermelindo. Gente, aqui é o posto central. Vocês não têm ideia como foi a inauguração desse posto. Eu nunca vi tanta bebida na minha vida. Pra quem bebia, gente do céu. Foi um, foi de arromba. Aqui à esquerda, a praça Hermelindo. Aqui tem a Honda, a motos, né? Aqui da, o cyber da Regina. Do Rodrigo. A principal, o principal ponto turístico da cidade, na minha opinião, que é a igreja. Aqui à esquerda, ainda a praça Hermelindo. Ela é grande, né? Enfim, aqui eu tô indo, tô na área central ainda. Vou mostrar aqui a área central. Olha aqui, um prédio, um centro comercial que virou residencial. Aqui tem muito comércio. A farmácia Brasília, Casa Turida, lado esquerdo, Kelly Calçados. Tradicionalíssima, Celaria Estrela. Aqui, Rota, Confeição. Aqui, Mubon também. Aqui tem o Roberto Sasson. Enfim, aqui. E o tradicional supermercado Aliança. Tá? Aqui tem outro posto de gasolina. Muito bom esse posto também. Agora o posto do Paraná. Morro de Brasília, do Udo. Tá? Aqui a loja casual, uma loja muito interessante. Vitrinho da carne. O Alex, que veio pra cá. Aqui tem um pequeno centro comercial. Empresa tradicional também. Acabamentos e cia. Aqui tem uma igreja. Essa padaria aqui. pólio, pão. É um pouco fora de mão, mas aqui os produtos pra mim vêm, mas é excelente. De vez em quando eu pego o pão aqui, né? Estamos indo agora na direção do próximo ao antigo posto Sastorga, do Careca. Coitado, o Careca apareceu, né? Não dá pra acreditar. Quantas pessoas. Aqui o Cazaque. Aqui tem justiça federal, um posto de justiça federal, gente. Muito importante. Isso aí foi uma conquista interessante pra cidade. Tá? Então, Careca, gente. Não dá pra acreditar. Tantas pessoas que faleceram. Aqui de outro ponto do Morro de Brasília, né? Aqui onde era o posto Sastorga. Pantanal. Aqui o tradicional. Bar do Careca. Aqui uma lanchonete nova. Nunca vim. Aqui a autoescola. Aqui, ó. É o São José mais novo. Tem três mercados de São José aqui em Astorga. Aqui na Vila Nova. Bacana. Mas eu percebi que aqui não vem muita gente. Caramba, eu vim aqui duas vezes só. Bom, aqui a gente tá indo na saída de Maringá. Aqui é a famosa venda do Valdomiro. Desde criança eu vim aqui. Ele era amigo do meu final do pai, São Valdomiro. Mas estamos chegando perto do outro local que é o mais marcante pra mim. Na minha infância, né? É o bar do Aquiles. Era do Seu Pedro, antigamente. Aqui antigamente era do Taqueda. Quem lembra do Taqueda, né? Então aqui na esquina, olha. Era muito aquele que trabalhava num posto. Aqui onde esse posto de saúde era um posto de gasolina. E aqui era o bar que eu tomava o café. O posto era desse lado e do lado esquerdo. E aqui a famosa Cepasa. Onde foi a Cepasa por muito tempo. Daqui a pouco eu continuo com mais partes sobre a história. Onde foi a Cepasa por muito tempo. Estou aqui ao lado das meias Leque. E logo adiante tem o Hotel Astorga. Que hotel bacana. Várias pessoas que vieram trabalhar aqui por um tempo. Ficaram nesse hotel. Falaram muito bem dele. Mesmo é que é uma empresa tradicional, né? Aqui, só pra você entender. Essa rodovia aqui. Ela... Eu tô voltando, né? Aquela rodovia que você vai pra Maringá, Santa Zé. Aqui na frente, do lado direito, tem um baú, famoso, a bandeirinha cinco estrelas. Aqui tem uma pizzaria. Delivery. Antes da pandemia, eu acho que ele já trabalhava em Delivery. Vou entrar aqui na famosa rua do IBC. O IBC foi muito importante no passado para Astorga. A estrutura tá aí. Eu acho que não tá sendo bem usada ainda pela administração, mas tem algumas empresas instaladas aqui. Porque do lado direito é uma grande geradora de empregos. A lavanderia cinco estrelas do nosso amigo Baú. Todo mundo conhece o José Luiz Baú. Antigamente aqui era Coca-Fé... Coca-Fé três? Ou Coca-Fé dois. Aqui tinha uns arquivos aqui também que a gente vinha pegar quando eu era do RH. Meu pai trabalhou aqui, de vigilante. Essa indústria, eu acho que hoje não tá, por causa da pandemia, a gente trabalhava 24 horas, assim, três turnos. Aqui do lado esquerdo ainda, o prédio do IBC. Aqui, se não me engano, era uma casa. Casa do gerente do IBC. Se não me engano. Ah não, era o escritório do IBC. Hoje é exacto. As casas são lá, são mais à frente. O exacto é do empresário José Cláudio Francisco. E aqui, olha... Quem acompanha meu Instagram... Agora eu tô devagar, mas eu colocava muitas fotos do pôr do sol. E a maioria das fotos eu vim tirar aqui, nesse local, ó. O pôr do sol aqui é muito bacana. Tem ótimas fotos aqui. Pra aí eu parar e tirar. Algumas. Algumas. Mais algumas, tá? Aqui, essa área do lado direito não está... Quer dizer, tá urbanizado, mas não tem... Não tem residência. Estou mostrando as torres em 4K. Tá? E espero que você goste de rever o que tem o principal, os principais pontos da cidade. Não tive pretensão de querer... Ah, vou em todos os locais. Não. O principal. Pra você ter uma ideia de como está a cidade. Continuando, aqui é o Correio, ó. Aqui eu tô indo, ó. Banco do Brasil, do lado esquerdo, passou. Laboratório Santo Terezinha. Também são clientes assíduos aqui. Você não tem ideia. Essa casa aqui é uma das casas mais bonitas que tem. Tintas de ceia, que é do grupo dado acabamentos, olha. Aqui tem um outro laboratório, a Store Lab. Aqui são lanchonetes. Também sou cliente aqui de farmácia. Farmácia, sou cliente de farmácia do Bico. Uma das melhores padarias, a Ádria. E aqui, uma das empresas mais importantes que a gente deve valorizar, que é o Hospital Cristo Rei. Tá? Olha, gente. Você não tem ideia como é importante ter um hospital desse porte. No município. Aqui é indo pra Jaguabitã. Aqui, a direita, é pro Jardim Londrina. Essa praça aqui é a Cristo Rei. Eu moro de frente, do outro lado. Moro desde 94. E aqui, eu vou mostrar como que aqui de frente a praça passou. Tinha um... O Beletato é uma clínica ortopédica. Aqui é a Metalúrgica Cometa. Aqui é o famoso sacolão Barbosa. Quem não comprou no sacolão Barbosa. O Valmir. Tá? Aqui eu tô indo na direção do Distrito de Sara, Jaguabitã. Tá? Aqui é o borracheiro. Também sou cliente dele aqui. Gente, muito boa. Jardinagem Bertanha. Muito bacana aqui. E aqui, gente, é um dos maiores investimentos em Astroigas. Supermercado São José. O famoso Zeca e Família. É muito bacana aqui, sabe? Hoje nós temos dois grandes mercados. Grandes, né? Esse. E nós não passamos ainda. Vamos passar no Verona. Eu só vou até aqui. Aqui vai pra Maringá. A esquerda, a direita, pra Jaguabitã. Aqui, ó. É o Jardim Londrinho. Loteamento de nome que eu esqueço o nome. Já vi um vídeo esses dias atrás. Não lembrava o nome. Me falaram. Mas é do Bimbo. Vamos dizer assim, tá? Era da família do Bimbo. E aqui, a esquerda, eu vou até virar aqui. Vou esperar esse carro passar e virar aqui. Tem uma obra muito importante, hein? Tem esse lixo aí. Essa porcaria aqui. Dinheiro jogado fora. Que é um museu, vocês acreditam? Um museu. Essa obra que pouco é usado. Também é dinheiro jogado fora. Aqui, falava assim, parque de exposição. Que aqui ia ser, virou esse negócio aí. Agora, esse aqui é importante. Não só pra história. Aqui é o Instituto Federal. Aqui tem muitos cursos, né? Vários conhecidos meus, amigos, já fizeram curso aqui, né? Eu vim até aqui pra mostrar o Instituto Federal. Bem, eu vou mostrar um pouco do Jardim Londrina também. Depois eu vou ter que parar esse vídeo pra continuar daqui a pouco. Tô voltando agora na direção do centro, ó. Vou passar novamente no... Aqui vai pra Maringá, pro Distrito de Santa Zé. Ah, vou filmar os distritos, viu? É... Vou passar aqui no Mercado São José de novo. E aí eu vou virar à esquerda. Entrar no Jardim Londrina. Eu moro no Jardim Londrina, tá? Na quadra que eu moro, é o começo do Jardim Londrina. Ele... Muita gente confunde... Porque parece que é a área central, mas não é. É que é perto do centro, não é, tá? Aqui tem muitas casas. Vou pegar uma parte dele, que eu quero passar num local que eu acho muito bacana, né? Estou aqui na rua, em Vailândia, tá? Vou explicar porque que eu quero passar aqui, tá? Bom, de frente tem um loteamento novo. Esse loteamento, quando começar a autorização pra construção, vai bombar. Vai... Rapidinho vai... Vai lotear, vai encher de casa. Bom, aqui do lado direito é o Jardim Londrina. E no Jardim Londrina, gente, tem uma mata conservada aí, principalmente pelos moradores, né? Eu vou mostrar uma parte dela. Vou passar por trás, olha aqui, ó. Essa mata, olha lá. Ela desce... Ah, fecharam ali, me quebraram as pernas. Ah, mas tá bom. Ó, mas vou mostrar o outro lado, ó. Do lado esquerdo é essa mata do Jardim Londrina, tá? E... Aqui, Jardim Londrina, tá? São casos de Jardim Londrina. Fora rege. Ó, vou voltar aqui pra mostrar a mata, ó. Tinha uma ajeitadinha aqui, que tava feio esse assalto. Tinha uma ajeitada, olha aqui. A criançada aproveita, brinca aqui, ó. Tá vendo, ó. Tinha um espaço. E tem a mata aqui, tá? Queria mostrar a mata. Eu vou voltar pra casa agora, tá? Descendo aqui à esquerda, vai pra Zema, tá? Também é um local muito bacana, Zema. Tá? Eu vou passar aqui, que tem a... Quero mostrar a igreja, né? Que tem a igreja católica do Jardim Londrina, né? Minha mãe vem sempre aqui. Quer dizer, não vem mais por causa dessa pandemia. Que mudou a nossa vida, né? Então. Aqui tem outra igreja. Aqui eu não vi qual é. Tá? Então aqui tá a igreja católica. Oi? 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 E aqui, olha. Aqui tá parado. Antes a criançada fazia meio período na escola pública municipal e vinha aqui. Mas tá bem paradão aqui. Vamos ver se agora reativa o projeto piá. Tomara que reative. Aqui, ó. Jardim Londrina, olha. Tô... Tô subindo no início. Jardim Londrina. Aqui tá chegando perto de casa, ó. Aqui, ó. Do lado esquerdo ainda, aqui é tudo hospital, olha. Hospital Cristo Rei, ó. Aqui é entrada pro hospital. Aqui, ó. É a... Do lado direito é a praça. Cristo Rei. Eu tô virando aqui. Porque eu moro aqui perto. Eu vou ter que parar um pouco pra depois continuar a gravação. Já volto. Estamos chegando no Isara. Isso é o cruzeiro. Aqui tem um famoso caldo de cana. Que eu não posso tomar, por isso que eu não vou parar. Tá? Tá? O Isara é o... Eu acho o distrito mais simpático. Ele é o menor dos distritos. Ele é o mais compacto. Então, tudo... As casinhas pertinho da outra, tá? A área... A área urbana aqui. E tem muita... Muita chá, que nem sítio, tá? É... Conheço muita gente aqui. Muita gente. Sanepar. Aqui é o Célio de Carne Mora. Aqui do lado esquerdo, assim, bem focado. Também tem DeCarly. Aqui tem um mercado muito... Tem um bacana esse mercado aqui. O que que eu já comprei aqui? Chinelo, botina. Acho que foi botina. Uma vez eu comprei a botina. Aqui é a lanchonete do Val. Tá? Vamos parar aqui. Um posto de saúde. Aqui é o supermercado. Carlinhos, né? Essa é a avenida principal. Está lá embaixo. Aqui. Aqui adiante. É uma escola. É... Acho que é João Freire de Carvalho. Acho que é isso. Vamos passar ali. Municipal João Freire. Estadual Rui Barbosa. Deve ser um rolo administrar isso na estadual. E municipal. Aqui. Eu esqueci o nome do rapaz. O rapaz é um artista. Escultor. Acho que é da família Fiorese. Muito bacana aqui. Esse caque aí. Não sei se está funcionando. O pessoal estava reclamando que estava parado. Tá? Acho que aqui é a creche. Eu não lembro direito. Aqui à esquerda. É um conjunto habitacional. Trabalhei nele. Em 2012 ou 2013. Foi feito o financiamento. No dia da assinatura do contrato, eu estava de férias. Eu não estive. Eu não estive. Aqui é um bar de um colega meu. Olha a sogra dele, né? Acho que ele arrenda. Eu não sei bem. Ronaldo. Olha a sogra desse cachorro. Meu Deus. Aí ficou gato. E ficou gato que eu tenho em casa. Aqui à direita são construções novas. E subindo são construções bem simples. Melhorou a infraestrutura. Também é bem difícil subir ali. Para manobrar. Seguindo reto, você vai na pisa de Agapitã, né? Vou mostrar aqui um pouco. Agora as casas novas, né? Aqui é bem um assalto, né? Então vai até lá no final da rua. Eu vou voltar. Opa, olha, a zebra, já. Vamos ver. Se aqui dá zebra, mas não vai imaginar ali em cima. Vou mostrar mais pra frente o clube social. Tem um clube legal aqui. Existem também um campo de futebol. aqui é que esse vírus acabou com tudo, né? Mas o Darcy, que é do Conselho Tudelar, e um grupo aí, eles, aqui é aquele conjunto habitacional que eu falei pra vocês, aqui é o bar que eu comentei, ó, passando, aqui é o bar do Manaus. Então, é, o Darcy, um grupo aí, eles lideraram o time de futebol. Esse time de futebol, esse time de futebol, que é campeão regional. Então, eu tive uma decisão aqui. E aí, se esse vírus, espera tudo, né? Acho que só vai normalizar pra fevereiro, março do ano que vem. Como assim de futebol, o primeiroangenário aqui é um grupo. Um ano e um futebol. Um ano é um ano e um futebol naosta até o início, O mercado que eu falei, que eu ia comprando uma botinha aí uns tempinhos, faz tempo já. Então, seguindo aqui, esse é o clube, o centro comunitário deles, e aqui é o Campo Teboda, está tudo parado. E ali no fundo, são casas, tem chácara também, tá? Então, só para você ter uma ideia, como está o distrito do João ou o João? O João tem uma curiosidade, um amigo meu pediu em 94 para gravar o casamento dele, tinha um filmador, eu fui lá filmar, mas quando eu fui na igreja, era um domingo da tarde, está estranho casar, um ou duas da tarde. Aí, chegando lá, era um casamento comunitário, e o João era um dos que estavam casando. Só que eu fui conhecer o João alguns anos depois. E eu só fui perceber que era ele quando eu fui digitalizar a fita em 2018. Então, inclusive, se você tiver alguma fita VHS, que tem um fato sobre a cidade, uma festa, um evento, um casamento, mas se for o seu casamento, eu digitalizo para você, de graça. É a única coisa que eu peço é para o que é digitalizar, divulgar na internet, tá bom? Porque eu vou ficar sabendo. Era isso. Agora ir para a história. Estou passando agora na igreja católica, né? Eu já passei por uma rua, agora estou por outra. Como eu já disse, é o principal ponto turístico, tá? Aqui é a Asso de Coco, meu amigo Jorge. Já passei aqui por esse trecho. Aqui, eu não citei. Aqui é afinada a faculdade de Astorga, tá? Não tem mais faculdade em Astorga. Lamentável. Isso aí é uma perda irreparável, que vai custar caro para o futuro de Astorga. Aqui é o centro comercial, que virou residencial. E aqui, gente, do lado direito, uma das principais empresas. A Bebidas Rio Branco. Com ótimos refrigerantes, tá? Aqui é a área central, meu amigo. Aqui é a geração, aqui é a esquerda. Aqui é outro marco de Astorga. Aqui é o cartório de segundo ofício, de imóveis. Aqui é o ATC. Tá? A do velho, a grande empregadora aqui de Astorga. Tá? O que eu quero mostrar, ó, aqui é tudo do ATC. Ah, aqui, vou passar depois. Mas aqui é o Monsenhor Celso. A escola Monsenhor Celso. Fiz um curso bacana aqui. Bom, eu vou... Essa é a famosa Rua Larga. Ah, só vou... Eu tô num trecho dela e vou voltar. Só vou pra mostrar a Praça do Japão. Aqui do lado direito não tem essas árvores, né? É a Praça do Japão. E aqui também tem uma feira que eu gosto muito, as quinta-feiras. As quinta-feiras, né? Então aqui é a Praça do Japão. A Rua Larga começa. E eu vou voltar pra ir até o final. Ah, tá? Tá, mas essa é a Epitácio, né? Essa rua. A famosa Rua Larga. Aqui é a do Gancho. Ali atrás eu não citei, mas tem um escritório livre, de frente àquela praça. Aqui é o escritório Globo. Aqui tem tabelionato. Ah, tem que ir aqui amanhã. Aqui à esquerda é a Escola Monsenhor Celso. Aqui à direita, de frente, é uma loja de venda de veículo, a Ribeiro Veículo. Uma loja excelente, tradicional aqui em Astorga. E aqui, gente, aqui é uma mistura de... Se a Astorga tivesse planejamento, dentro da década de 70, aqui, esse local seria só comercial. Mas é residencial e comercial. Aqui tem mais residências. Aqui é o descritório de contabilidade. Aqui é o doutor Daniel. E aqui o supermercado Verona. O supermercado Verona, um grande supermercado. Concorre pau a pau aí com São José. São José tem três lojas aqui. E aqui, ó. Nos anos, seguindo reto aqui, vai dar na praça Chitãozinho de Chororó. E daí, Vila Olívia. À direita, a Parapongas. Enfim. Aqui, ó. Vai ser um posto de gasolina. Aqui é um local bom pra posto de gasolina, viu? A Maper tá construindo. Maper. Empresa tradicional aqui. Aqui é o Libanos, né? Local que ele aluga pra eventos, né? Seixo Noei, aqui na esquina. Eu vou voltar aqui a outra igreja aqui da Vila Olívia. Aqui de frente, praça Chitãozinho de Chororó. Aqui é a Casa Mortuária Municipal. Tá? Eu vou voltar. Repite um trecho pra mostrar o alto da Boa Vista. Tá? Fica surpreso. Quem, principalmente, quem não mora mais aqui, né? Ó, tamo passando, tamo voltando. Ivo comercial Ivaiporã. Clube da Vila Olívia. Associação Vila Olívia. Tá? Nós vamos chegar próximo ao cemitério. E virar à direita. Tá? Eu vou mostrar, pra vocês terem uma ideia. É imenso. É imenso esse loteamento. A Prefeitura aprovou essas casas germinadas ainda. E virou um monte de casa aí. Ó, repirei à direita no cemitério. Aqui é a rotatória, lanche. Um dia, se quiser um lanche, bom, tá aqui. Ó, vou pegar essa rua aqui pra cima do cemitério. Olha, só pra você ter uma ideia. Ele vai, ó. Tudo isso aqui que nós estamos passando. Depois eu vou descer só uma rua pra você ter uma ideia. até onde, como que ele é grande, como que ele é imenso. Ó, tô passando até uma, duas. Tá? Tem essa rua. E tem mais uma outra. Do outro lado, já, aquele contorno sul. Olha, eu vou descer rapidão aqui, ó. Só pra você ver. Todas as ruas são assim. É cheio de residência. Eu te falei muito germinada. Ó, e vai até... Nossa, vai longe, hein? Então, eu vou mostrar uma rua aqui. Pra você ter uma noção. Você ter uma noção da... Olha quantos carros tem aí, ó. Pra você ter uma ideia, né? Ó, do outro lado é a pista. Vou mostrando aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Pra quem me conhece melhor. Pra quem não me conhece. Pra quem me conhece, sabe onde eu trabalho. Trabalho na agência da Caixa daqui. E trabalhei por muito, mas muitos anos, na concessão de crédito imobiliário. E por região, esse aqui, o Alda Boa Vista, foi o que eu mais rodei financiamento de casa. Muito financiamento. Muito. Ele começou esse loteamento junto com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, isso foi um grande incentivo. E aqui, teve um detalhe. Na época, em 2010, quando começou a financiar, esse... O preço dos terrenos, era um preço... Não era considerado abusivo, cara. É um preço aceitável. Então, muita gente comprou, eles entendendo, rapidinho esses... Esses terrenos aqui, olha. Estamos chegando no fim, olha. Não sei como que vai dar pra ver, ó. Do outro lado, você vê a pista, o contorno norte. Aquelas casas do outro lado de longe, é o conjunto só nascente, que nós vamos passar lá também. Eu tô sem bateria. E aqui, o maior pecado desse conjunto, a feitura não devia ter autorizado. Essa quadra não devia existir. Aqui tem uma mata, tem um rio. Vai pro pau logo isso aí. Então, isso foi uma falha. Não devia ter liberado aqui, né? Aqui, ó. É a última rua. Olha aqui, ó. A mata, né? Ah, tô voltando, tá? E aí, junto com o Alto da Boa Vista, depois tiveram dois pequenos loteamentos. Não é curto? É Itália. E o outro, meu Deus do céu, do pai da Bete. Esqueci o nome dele. O nome do empreendimento. Tá? Pra quem não conhece bem a cidade, acha que é tudo um só, porque juntou tudo, né? Mas cada um tem um nome. Eu vou voltar em outra rua, ó. Olha, agora eu tô voltando. Estamos no Alto da Boa Vista. Conheço muitas pessoas aqui, independente do contato que a gente tem na Caixa, mas eu conheço muita, muita gente que mora aqui. Muita gente veio dos bairros, dos outros bairros, pra cá. Tá? Então, esse é o Alto da Boa Vista. Olha o pessoal trabalhando hoje. Sem máscara? É complicado. Máscara tá certo, enche o saco, mas nessa pandemia não pode bobear, viu? Pode se bobear. Vem, pessoal, ó. Eu já vou terminar essa parte. Já, já, a gente continua, né? Como eu falei no início, tô filmando o Astorga em 4K. Vamos ver que tamanho de arquivo vai dar esse. Como que eu vou colocar isso no YouTube e no Facebook. É, dá uma trabada na água. Mas vamos ver. Pessoal, era isso. Ah, aqui é a rotatória que eu falei aqui, ó. Um dos meninos há um tempo. Tchau, até mais. Estou aqui, vou aproveitar e fazer, mostrar duas coisas importantes. Principalmente aqui, que é o fórum, o novo fórum. Se não me engano, faz 12 anos que tá aqui, se não me engano. A área é bem espaçosa, com boa estrutura. Tem duas áreas aqui em Astorga. Aqui é a ABB, tradicional, associação, associação do Banco do Brasil. Mas que há muito tempo, qualquer pessoa pode procurar e se associar. Aqui para baixo, vai para o gralho azul. Aqui, estou na rua Beija-Flor. Essa rua Beija-Flor, ela é muito tradicional. No passado, era a rua Descaminhadeiro. Todo trânsito pesado, passava aqui. Agora, passa por aquele contorno, né? Aqui, à esquerda, pode descer aqui um pouquinho. Isso aqui merece um... Aqui seria a rua São Paulo, né? Mas aqui, o que que tem aqui? É... Eu não vou entrar ali, não. Para não causar transtorno, né? Mas eu vou filmar de frente. Aqui, olha. É o famoso orto. Tá? E aí, o que tem de dinheiro público jogado aí. Mas o que acontece é o seguinte, o povo não gosta daqui, ó. Um domingo... Um domingo e pouquíssimas pessoas. Será que os carros estão acionados aqui? Ou eles, talvez... Não sei se é horário de fazer caminhada, acho que não. Talvez tem um raluchonete ali, eles estejam ali, tá? E ao lado ali... Eu fiz filmagem sábado passado, tem uma represa do bosque. Local super abandonado. Tá? Eu quis fazer esse registro, é um local que eu acho importante. Mas, vamos ser sinceros, a população não vale daqui, não gosta e pronto. Tem seus motivos para não gostar, tá? Também não é à toa. Eu vou continuar, vou virar... Estou virando para a Rua Beijaporto, esperando o trânsito. Não permitir. Eu vou virar à esquerda na Rua Beijaporto. Aqui, vai também para Maringá, mas eu não vou virar a Maringá, que eu já mostrei. Eu vou para os conjuntos habitacionais, tá? Outro local importante aqui, à esquerda, é o horto. Tá? Aqui são os sons do Colégio Serafim. Muito importante na minha infância, adolescência. Eu estudei aqui. Muito bacana aqui. Muitos amigos meus que foram, ainda são, professores, tá? Eu vou virar aqui para ir para alguns conjuntos habitacionais da cidade. Aqui do lado esquerdo continua o horto. Vocês estão vendo? Ninguém no horto. Não é ninguém. Não adianta. Aqui é uma área residencial. E tem o importante DETRAN. DETRAN que atende alguns municípios da região. Ele é muito conceituado. Ó, estou vendo algumas pessoas. Poucas, pouquíssimas pessoas. Era para estar lotado. Famílias, várias famílias aqui. Do lado direito, DETRAN. Aqui é uma empresa de placa. Daqui um dia vai ter que cair aí. O horto, em si, vou botar no horto. É muito bonito. Muitas árvores. Mas o pauro gosta. Não gosta. Não adianta. Então, aqui, ó. Aqui, vou até passar. Vou ter oportunidade de ver o horto. Só para mostrar. Os primeiros conjuntos habitacionais aqui, os mais antigos. Acho que é residencial Astorga aqui, ó. De frente, o horto, de novo, ó. Está vendo? Ninguém. Ninguém, ó. Estou descendo a rua. Do lado direito é o conjunto. Do lado esquerdo, o horto, ó. Você vê um carro ali. Né? Ó, tem uma família ali. Tipo um piquenique, ó. Ótimo. Deveria ter várias famílias ali. Aqui, ó. Essa mapa, muito bacana. Para as paredes do bosco. Ela vai ter... Ela é bem maior que aquela do Jardim Londrina. Que eu já filmei. Aqui, aí, no conjunto habitacional. Nos primeiros, logo, logo, a gente vai chegar no São Nascentes. Tá? Olha. Do bosque, ó. Entendeu? Essas mapas do bosque. Aqui, essa rua é São Paulo. E aqui, gente, ó. Acho que essa rua Toniel Machado é a de vidro dos conjuntos. Aqui, começa... Ah, Toniel Machado. A rua São Paulo. Aqui, ó. Da Sanepar, ó. Aqui, é... É de 91. Lembra? Como se fosse hoje. 12 de agosto de 1991. Nós assinamos... Quantas casas? Dezandos e quinze casas. Dezandos e quinze contratos. Aí, ficaram oito... Em outra data. Rebolei pra fazer... Fiquei sozinho, lógico, né? Aí, rebolei pra fazer esses mais de zandos contratos. E aqui, a esquerda. Não sei como é que a câmera vai pegar. É o... Onde a gente estava agora há pouco. O Al da Boa Vista. Tá? Continuando ali. E aí, começa... É um loteamento. Tá? Já vou... É o Lioge Cavalari, ó. Onde eu estou aqui, do lado esquerdo é o Lioge Cavalari. E do lado direito, ainda, o Sol Nascente. O Lioge Cavalari, ele... Quando eu fiquei um tempo fora do crete imobiliário da Caixa. Fiquei cinco, seis anos. Quando eu voltei, estava tendo financiamento aqui do Lioge. Foi o primeiro loteamento do Finado, Lice. Grande Lice. Grande Andemir. Aqui em Astorga. O Al da Boa Vista, ele tem sociedade. Ó, então, ó. Aqui, eu estou aqui, do lado esquerdo, Lioge Cavalari. E do lado direito, ainda. Bem. Acho que eu me enganei, gente. Eu estou tudo no Lioge, viu? Tem nada de... Eu vou mostrar um pouco o... O Sol Nascente, que eu me confundi, tá? Aqui é só Lioge, não tem nada a ver, não. Essa rua, sim, que divide o... Ó. Do lado esquerdo. Aí, sim, com certeza. Ó, esse cachorro doido. Aqui, do lado direito, sim, é o Lioge. Aqui, sim, é o Sol Nascente. Eu vou... Vou entrar no algodão do Sol Nascente aqui. Só pra você ter uma ideia, ó. O Sol Nascente são casas pequenas, 27 metros quadrados. Era Paralipípedo, originalmente. Depois foi a Prefeitura. Fez um... Alguns anos depois, fez o asfalto. Então, eu só vou mostrar uma... Uma parte aqui. Só pra você ter uma ideia. Tá, ó. Aqui, ó. Voltei no Altoniel. Ó. Aí, eu vou mostrar... Uma das igrejas católicas, mas o mais bonito que eu acho aqui. Só a igreja, mas o... A igreja em si, vem do... O espaço da igreja, né? E aqui, a comunidade é bem ativa aqui, tá? Nós estamos agora na Rua Mauá. Olha aqui, ó. Virar aqui na Rua Mauá. Aqui do lado esquerdo, continua. Sol Nascente aqui. E a igreja. É Santa Terezinha, né? Ó. Eles têm uma estrutura bacana, né? Um salão. A igreja, olha. Na praça, muito bacana, né? Bom. Aqui, gente. Aqui é o seguinte. Depois a gente dá uma subidinha. Aqui do lado direito, começa o Jardim Paraná 2. É um loteamento. É uma empresa de cobrilha, né? Depois a gente dá uma subidinha. Eu quero mostrar outro lado, sabe? Ele demorou pra pegar no trâmpico. É. Demorou pra iniciar a construção. Mas aí, uma hora pra outra, me encheu. Esse aqui, é o famoso Vitória Regi. Então, tudo junto. Sol Nascente. Lioge. Vitória Regi. E lá na frente, tem mais outros. Vocês vão ver que é tudo emendado, né? Foi emendando tudo. Aqui são 100 unidades, né? Originalmente, foi financiado pela Coapar. Lá nos anos 90. Não lembro bem o ano. E em 2005, a Caixa fez uma negociação com a Coapar. Ali, a dívida, a Caixa comprou a dívida com a Coapar. Passou pra Caixa. É... É... Foi na minha volta da habitação. Tá vendo? Esse monte de casa aqui. Bem... É... Então... Eu vou subir ali. Então, pra você ter uma ideia do... 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 Do Vitória. Só vou mostrar aqui. Ah, eu acho que eu bodei, né? Tem que ter virado aqui. Depois eu passo no Paraná 2, ó. E aqui... É... Aqui do lado esquerdo e do lado direito... É o Antônio Lourenço 2. 75 unidades. Foi o meu segundo empreendimento que eu fiz sozinho. Meu Deus... Menos... Ó... Eram casas de... Eu não sei se era 27 ou 32. Eu acho que era 29 metros, parece. Originalmente, tá? E aqui tem uma indústria. Eu não lembro o nome agora. Antigamente era ética. Eu não sei como é que eu sei que mudou o nome. Tá? Então, aqui, ó. Antônio Lourenço 2. Tá? Veja bem, ó. E aqui... É o... Quando eu vim cruzar essa rua aqui, que é a rua Aracaju. Aqui é o Paquito. O bar do Paquito. Tá? E aqui nós estamos no Antônio Lourenço. Olha a confusão, hein? Aqui, se não me engano, são 84 casas. São tamanhos de 32 metros e 47 metros. Né? Também. Esse foi o meu primeiro... O que eu fiz quando eu tava... Tinha pouco tempo de caixa, que eu tava meio sozinho pra... Separar a documentação. Olha. Aqui. Esse lá. Aqui tem o campo, tá? Aqui é... Aqui é... Antônio Lourenço. Aqui é um... É um centro comunitário. Tá? E aqui... Tem uma igreja. Aqui o negócio... Aqui já é Verelena. Olha. Tudo junto, hein? Tudo junto. Aqui já é Verelena. Ali, ó. À esquerda. Tá? Eu lembro até hoje. Quando eu entrei na caixa, foi em junho de 89. 14 de junho. E daí tinha um rapaz lá chamado Wesley. Ele, que era o titular da habitação. E ele começou a me passar serviço desse conjunto aqui. Eu ajudei a montar a documentação. Fiz pouca coisa daqui. Nem tive contato com... Na contratação com os clientes. Nem no dia da assinatura eu estava. Mas eu... Tava trabalhando numa documentação. Estou aqui na... Eu acho que eu tô na... Rua Santa Catarina de Sena. Tá? E aqui... Eu estou na rua... É... Rua Antiga Manaus. Aqui mudou o nome. Já lembro o nome. Tá? Esse aqui é Dóla. Alexandre Dóla. Dóla. Alexandre Dóla. Tá? Vou dar uma viradinha aqui. Eu quero passar... Deixa eu ver se tem bateria. Tem. Tem bateria. Eu quero passar... Na escola que eu mais gosto. Aqui em Astaga. Que foi a minha primeira. Eu tô aqui... Não que erro que é essa? Eu tô na Portaleza. Mas eu fiquei aqui na Aracaju. Aqui é o Clarita. Ah, deixa eu passar. Antigamente... Esse... Ali na esquina esquerda... Era um prédio da... A maior federal. A AGF. Era um depósito aqui. Depois a Coca-Fé comprou. Quando eu trabalhei na Coca-Fé... Aqui começou a guardar... Alguma coisa do RH. Eu não sei bem. É muito grande esse prédio. Aqui é a Rua São Luís. Na minha infância... Eu vim aqui na Rua São Luís. Quando eu passei ali no... Verelena. No Tom Voresta. Ali, gente... Era tudo... Futebol. Que era campo de futebol. Jogava a bola lá. Ó. Aqui é uma quadra do Sofientine. Tá? Eu vou virar na Rua Aracaju. Eu vou passar no Sofientine. A escola que eu estudei. Fiz o primário. Tá? Eu tenho ótimas lembranças daqui. Né? A gente nunca esquece. Os professores e tal. Né? A diretora... Dona Maria Celestine. Que faleceu. E homenagearam ela. Uma escola pertinho de casa. Que eu vou passá-la ainda. Né? Aqui eu vou na... Tô na São Geraldo. Que eu quero mostrar outro... Loteamento. Né? O loteamento foi aprovado. Aí meio... Parece que... Bem nas coxas. Meio errado. Foi dar um trabalho. Bom... Eu vou passar então. O cara que deixou passar. Vai dar a mão dele. Mas vamos lá. Ó a Rua São Geraldo. Deve uma ajeitada aqui nessa rua. Tá bom o horror, né? Tá? Enfim. Aí tem o Jardim Imperial. Jardim Imperial? Eu não sei qual foi o lanceiro imperial. É... Esses terrenos de mil metros. Parece que não poderia provar. Tá aprovado. Hoje é um... É um residencial bacana, né? É um monte, ó. Um tiozinho tem outro que é bom. Aqui era o fundo da Cepaz, olha. Tá? Aqui tem uns amigos meus que moram aqui. Américas Sinucas. Um cara muito bacana. Ele chama Carlos João. Parece que é uma piqueira baiana. Então aqui eu tô na Rua da Sória. Tá? Aí a direita eu vou virar. E aqui estamos no Jardim Imperial. Jardim Imperial, pra quem... É... Tá muito tempo fora de Astorga. Ele fica... A Cepaz é antiga. Se você lembra da Cepaz, fica atrás da Cepaz na direção de... De Maringá. Tá? Aqui os terrenos originários, são vendidos... É... Mil metros. Aí começou a dar um rolo aí na hora de subdividir o terreno. Muita gente comprou pra dividir em três, né? Pra morar, por exemplo, a família e o do Cidre. Teve uma época que fez, daí mudou... O plano diretor da prefeitura. Começou a dar rolo aí. Autorizar nós, tá? Aqui na frente tem um condomínio. Foi construído pela Cazaque, né? E quase todos foram financiados na caixa. Eu comprei bem de perto essa área. A eu, a Ana e a Denise. Nós fizemos, não me engano, são... Doze casas aqui que foram financiadas. Olha, bem bacana. Conheço quase todos aí, né? Bem... Aqui você vai conhecer bem o Imperial. Tchau! E aí E aí Você tem o ideal tamanho de um terreno normal Esse aqui, olha, é imenso Dá, por exemplo, o terreno da minha casa é 600 metros É grande Esse aqui tem mil Estou voltando Mais uma filmagem 4K mostrando as forgas Não devo terminar hoje Mas, por causa de bateria, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir filmar a área aqui da cidade E ficarão pendentes do distrito Era isso Estou indo para o portal Granada Eu não vou, como eu falei no vídeo anterior Não pretendo filmar lá dentro Eu já fiz, né? Eu quero mostrar para você A área externa Só vou mostrar esse lado O outro lado não tem nada para mostrar também, né? Não tem nada interessante A impressão que eu tenho é que está fechado Óbvio, né? Ou não? Não está fechado, lógico Aí dentro é muito bacana A infraestrutura é legal Estive aqui na Na inauguração, né? A direita ali Você fica indo naquela área rural Você chega no Pesqueiro 600 É um restaurante bacana lá Bom, não queria, mas já acabei Vou mostrar o outro lado Já que Deu a área aqui do outro lado A esquerda área rural E aqui você vê A estrutura completa Aqui do Do local, tá? E agora É voltar Para As torcas Estamos aqui No centro De saúde De As torcas Ele é conhecido Como postão Mas na verdade Ele é um centro de saúde E é uma obra Muito importante Ela é de Acho que de 94 95 Tá? E Muito grande aqui E aqui atualmente A gente tem que prestar Homenagem Pessoal da saúde Que eles estão enfrentando Estão na linha de frente No combate Essa desgraça aí Que é o Covid Aqui chama-se Sinuelo Esse local aqui Essa é A escola Maria Celestina Eu lembro dela Ela era criança Ela era diretora Do Da escola Sofientina Minha primeira escola Lions Club E aí Vamos lá E aqui à direita É o famoso conjunto almorada É um conjunto habitacional Feito na primeira administração do Zampieri Inclusive o João Zampieri O pessoal daqui gosta muito dele Porque parte das famílias na época Vivia, vamos dizer assim Em péssimas condições Um local lá na Vila Olívia Vamos dizer assim Quase uma favela, vamos dizer assim E o seu João trouxe Eu não sei se todos ou quase todos De lá pra cá E a maioria continua aqui Vou mostrar uma parte Aqui é um clube Aqui atrás o São José faz fundos aqui Com a almorada Eu vou voltar para o Siluírus Tem muitos amigos aqui E muitos Muitas pessoas que eu conheço Moram aqui E aí E aí E aí Sinuê-lo ainda Eu vou virar a Jatina Bucco Vou mostrar O Dimas Durães Aliás Se você que Assistir esse vídeo E deve falar Quem foi o Sr. Dimas Durães Faça uma mensagem Eu pesquisei Perguntei com algumas pessoas E essas pessoas não lembraram Quem seria o Sr. Dimas Durães Só vou mostrar Essa rua O Dimas Durães É tudo isso aqui Dois lados Eu vou voltar Estou chegando no Distrito de Santa Zélia Eu não vou Descer pela área central Vou mostrar aqui Para você Especialmente para você Que está há muito tempo Sem vida em Santa Zélia Está fora de Astorga Estou indo Aqui Aqui é pôs gasolina Já tenho aqui Já há algum tempo Mas eu quero mostrar aqui Indo para a usina Essas casas aqui Houve um pequeno loteamento Acho que foi o Sr. Getúlio Essa área aqui Se não me engano Minha casa Minha vida Acabou facilitando A vida daqueles Que não tinham dinheiro E financiaram Parte dessas casas Uma parte delas É financiada Aqui é o famoso Bar do Galo Aqui é um Taparado Leva o nome Se não me engano Sr. Irmão A Sir Bernardelli Continua ainda Naquela pista Na direção Da usina Igreja Assembleia De Deus Mercado Logo adiante Vou virar Não Deixa eu descer Um pouquinho Vou virar Naquela área Indo para A usina Do lado direito Onde vai Para o cemitério É aqui Sério Estava bacana Aqui Mas Está do mesmo jeito Quando eu vim aqui Ano passado Ver esse lado Aqui Pelo jeito Para o repípedo Ainda está faltando Limpeza Quando eu estive aqui No período eleitoral O pessoal reclamou Muito da prefeitura Do prefeito O abandona Aqui Dessa área De limpeza Me disseram Que aqui Estava tudo Maravilha Mas Mas Está do mesmo jeito Pelo menos Nesse lado Eu esqueci o nome Dessa rua Mas é a rua Do cemitério Do lado esquerdo Praticamente Tipo a parte Da quadra Agora eu vou voltar Para o outro lado Santa Zébia Mix the Mic Pneum 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 A O mesmo jeito que eu vim aqui da E-Milvinte, desse lado, vamos ver para o outro lado de Santa Velha. Um probleminha mecânico no automóvel aí, trabalho com borracheiras, vai gerar, procurando o pneu. Estou aqui passando, está vendo essa árvore maravilhosa aí? Eu vou, depois eu passo aqui desde o início, mas eu vou aqui mostrar essa parte aqui, onde tem a igreja católica, mais adiante também, tem o outro pequeno loteamento. Esse aqui já não é do seu Getúlio, da família Sasaki. Olha a igreja. Aqui era um clube, agora é uma indústria. Olha, é esse aqui, vou mostrar aqui, um pequeno loteamento. Aqui é a casa do meu amigo Toninho, do lado esquerdo. Eu vou retornar aqui. Essa é a casa do Toninho de frente. Estou mostrando novamente uma indústria. Aqui já é asfalto. E esse asfalto aqui, ele leva um conjunto habitacional aqui de Santa Zéia. Ele é recente, foi ensinado em 2016. Acho que entre 70 e 80 residências aqui. Aqui é tarde, o pessoal vem fazer caminhada. Tá? Vale aqui. Vale aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por outro lado, a gente é revoltante saber de pessoas, do caminho da gente aí que defende esse Bolsonaro na área da saúde. Hoje não, não dá, né? Bom, aqui eu tô voltando na área central. Aqui tem o comércio local, tem farmácia, escritório de advocacia, o depósito do seu ex mais à esquerda. A UBS, a Previdência, que é uma loja, inclusive, tá aqui, né? Tem as torres, mas tem Marigá também. E aqui é uma obra muito interessante. Aqui tem o açougue, o canário. Essa é uma escola estadual que o Marino foi diretor por muito, muito tempo. E a reforma dessa escola, dá pra escrever um livro. O Marino sabe disso. Aliás, é o que mais sabe disso. Lojas, a Sanepar. E aí eu estou voltando. Para a Astorga, né? Então, esse é o principal que eu queria mostrar de Santa Zélia, em filme 4K. Especialmente pra você que não vem aqui há muito tempo ou que foi de Astorga, tá em outro município. E aqui, o Poço de Gasolina. O Santa Zélia é o único distrito que tem o Poço de Gasolina. Só lembrando que é em Santa Zélia, a alguns quilômetros daqui, que fica a maior arrecadadora do município, a usina de água. Era isso. Até mais. Estou na Ramalho Mata, que é uma rua muito grande. Ela vai até no Vila Olívia. Mas eu vou mostrar aqui a área central. Até recentemente, o Poço do Jardim Central, que nós estamos virando aqui, ó. Aqui era pasto. Tá? Devia ser a área central há muito tempo. Aqui tem a defesa civil. Tudo aqui é o Jardim Central. Vamos mostrar ele parcialmente, que essa área aqui é muito grande. Aqui já é, começa o Jardim Lice. Mais um empreendimento do Ademir Lice. Que é imenso aqui o Jardim Lice. E logo abaixo, é todo meio misturado. Aqui é o cartório eleitoral. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é um loteamento novo. Acho que é Madri o nome. É Madri. Pintor de casa. Bem simpático aqui. É outro local. Quando começar a autorizar... Ah, já começou a autorizar. Tem casa construída. Vai estourar. Aqui tem essa mata, né? Aqui estamos no Jardim Lice ainda. Aqui é o Lice 2 já, olha. Tudo emendado. Aí mais pra cima, tem um panorama. Antigamente o panorama, ele era, não era asfaltado. Então, se diferenciar, panorama não tem asfalto. O Lice 2 tem. Mas agora tá tudo asfaltado. Tá bacana aqui, ó. Mas até quando eu desci aqui. Quer dizer, vinha a pé na eleição, né? E aí? Então, mais um trecho em 4K de Astorga para você ver. Estou no final da Ramalho Mata, estou na Vila Olívia e eu vou mostrar uma parte que muita gente de Astorga não veio para cá. Depois vou mostrar um novo loteamento que está bombando já há alguns anos em Astorga. Essa rua aqui, agora está urbanizada, ela vai lá para Itapitangueiras, por terra. Aqui é o Jardim das Torres, é o começo, vou mostrar como é que ele está, olha quantas casas lindas estão aqui, uma empresa que está fazendo, a Caixa tem financiado muitas casas aqui. Tem pessoas também que estão conseguindo comprar. Descendo ali na frente, aqui é da Sanepar, olha. E aqui mora o Danielzinho, amigo meu de há muitos anos que ele construiu uma casa aí. Eu não vou descer ali, são várias pequenas chácaras. É da rua, aqui ó, Rua Valdemiro Rissat. Me ofereceram um terreno aí, mas eu nem quis dar medo da negociação quando me falaram que esses documentos estão irregulares na prefeitura. É um trabalho danado isso aí. Não sei se regularizou, me ofereceram em 2019, final de 2019. Então, aqui é a Sanepar, ali na frente nós passamos, tem a Coppel, tá? Ó, falei Danielzinho. Danielzinho mora aqui, ele comigo. Nós vamos virar aqui, eu não sei onde é a divisão certa. Aqui tem dois Jardins das Torres, um e dois, né? Mas tudo bom, peço para o Jardim das Torres, né? Olha quantas casas. Dá a impressão que tá meio vazio, é que tem muito terreno aqui. Muitos terrenos. Mas tem muita casa construída, olha. Tem uma rua principal, uma das ruas principais. Tem dois mercados já aqui. Esse é o primeiro, que é o France, tem mais outro aqui. Por aí, que eu já passei. Levo o nome do loteamento. Tem casas lindas aqui, lindas. Na campanha eleitoral, eu fiz até quase tudo aí, tá? Qual é a tendência? A tendência é lotear tudo e essas casas ficarem todas. Daqui um dia isso aqui tá tudo loteado, essa área rural aí. Tá? Daí vai juntar tudo. Vai ficar tudo junto com o panorama e Jardim das Torres. Dois. Olha aqui. A área aqui é mais povoada. Olha. É muito bacana aqui. Aqui é mais. É muito bacana aqui. É muito bacana aqui. Olha. Nós vamos cair de novo na Ramalho Mata. A Ramalho Mata você vai para vários bairros. Estou chegando em Tupinambá para fazer um breve filme aqui em Tupinambá em 4K. Como eu já disse anteriormente, eu vou fazer um vídeo da cidade toda em 4K, os principais pontos. Aqui faz parte da escola estadual, Sanepar do lado esquerdo. A escola, as eleições, a votação que ocorre nessa escola. Bem complicado aqui, muito complicado. Tupinambá tem uma característica, é o posto do Issara. O Issara é tudo compacto, aqui é tudo espalhado. Essa rua aqui, ela é imensa, pode perceber. E boa parte dos terrenos aqui também são grandes. Ele não é assim muito populoso. Ele é mais populoso que o Issara. São Tazele é o maior de todos. Mas aqui é mais difícil fazer a manutenção do poder público. Aqui na área central está bacana. Está bem melhor do que no ano passado. O poder público deixou muito a desejar. Aqui é um local que eu também tenho vários amigos. e também tem pessoas próximas. E... O comércio aqui é simples. O forte aqui é agricultura e pecuária. Aqui tem um baile, acho que é do Raimundo aqui. É do Raimundo. Aqui é o Salão de Festas. É realmente, pessoal, está bem bacana aqui sim, viu? Bem cuidadinho, a parte da igreja, a parte da responsabilidade da prefeitura, né? Aqui é o Salão da igreja, a igreja... Seguindo aqui adiante, mais à direita, você vai para Maringá. Para voltar, eu vou voltar. Olha o cachorrinho, coisa mais linda. Aqui tem bastante árvores. Eu moro de frente à minha casa, com uma praça. Também tem muita árvore, muito agradável lá. Eu já ouvi essa teoria, e eu concordo, que se o município de Astorga, ele tivesse aqui, onde é o distrito do Pinambá, seria muito mais desenvolvido por causa da pequena distância que é de Maringá. Então, até aí eu concordo com essa tese. Tá? Aqui é um barzinho. Farmácia. Essa farmácia, quando inaugurou, era do outro lado. Eu vou subir um pouco, depois eu vou... Não, eu vou subir mais ali, ali à frente. Outro bar e mercearia. O pessoal tomando uma. Cervejinha. Vou subir aqui, só para mostrar, né? Aqui é Paralepípro. Tá? E tem um asfalto, olha. Do lado esquerdo tem um assalto. Eu vou seguindo Paralepípro aqui. 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 Aqui são grandes, né? Os locais, umas ruas lá, que... que não é fácil. A última vez que eu fui numa rua, acho que chama Guarujá. Não, é brincadeira, não. Eu voltei aqui, né? Na avenida principal aqui, que eu achei na Maringá aqui. É Maringá, vende a Maringá. Esse trecho aqui, eu já mostrei uma parte. Tá só passando novamente. Tá só passando novamente. E aí, você já sabe? Tá, tá? É isso aí. Estou voltando aqui de novo, vou descer em uma rua aqui. Os distritos, acho que é um convênio com o Reis e com a prefeitura, tem os pontos de Santa Azela. Tem um aqui no Issara. O pessoal me diz aqui no Issara, a funcionária lá entrega nas casas, com o endereço certinho ali próximo. Mas Santa Azela e aqui o pessoal tem que ir no Correio buscar. Olha aqui um local muito bacana, uma academia, aqui está limpinho também, olha. Aqui a esquerda é a creche, muitas árvores lá. Bacana isso, a própria creche, olha quantas árvores tem lá dentro. E eu acho que essa aqui, que é a rua Guarujá, que eu já tive aqui. Ela não tem pavimentação, mas quando eu vim aqui estava feio mesmo. Aqui vai para as áreas rurais aí, olha, olha, dá uma olhada aqui. E aí Ótimo, muito pesado, graças a Deus Descendo aqui, muitas áreas do sítio, né, chágras, sítios Ótimo, olha, uma cachorrinha ali, gosto muito de animais, cachorros, gatos Gatinho deitado ali, folgado Olha, pé de mão, que maravilha Uma casa ali, uma chácara, diz que é grandinha Ótimo, eu vou subir Na direção da avenida principal Galinhas Mas antes eu quero mostrar Aqui é um, são casos populares do Minha Casa Minha Vida Acho que é de 2013 Aqui, sei lá, que são 55 ou 45 unidades Agora eu não recordo O pessoal daqui é muito bacana Estão sempre, iam sempre na agência Agora estou trabalhando remotamente Alguns me procuram e os canais da agência, né Aqui por outro lado, olha, quando termina o conjunto Tem do lado esquerdo a área rural Tá, olha, o próprio Tem umas árvores, umas árvores próprias do conjunto Olha, bonitas aqui Será que é aqui Aqui é uma piscina Tá, uma piscina Estacionado quase no meio da rua Que maravilha Vamos lá Então, esse aqui É um conjunto aqui de Tupinambá Do lado esquerdo são residências Já tinha aqui, é assaltou Que ficou bacana Igual a Santas Hélice Onde tem o Minha Casa Minha Vida Tem o assalto E são os outros locais que tem asfalto Se bem que nós passamos no trechinho Que tinha um pedaço de assalto, né Mas a maioria aqui é paralepítico Ou não tem mais A hora de passar na rua lá embaixo Enfim Esse é o distrito Tupinambá Que você está vendo Em 4K Gente, era isso Vou mostrar um pouquinho mais Até a saída A menina me reconheceu Conheci ela, os pais delas Pai e a mãe dela E ela também Agora eu estou saindo E voltando Para a história Caixa da Cereparca Eu já citei no início do vídeo Para o lado esquerdo A escola Vai para a frente Tem a quadra da escola Olha o local bacana ali, gente Pessoal, era isso Até E aí E aí E aí E aí E aí